Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma previsão. Previsão de hoje, previsão para o signo de escorpião, tá? Vamos ver o que as cartas, o que usar a sua reserva para os escorpioninos, agora para o mês de maio de 2018, tá? Eu vou aqui embaralhar minhas cartas e vou pedir para que você que é do signo de escorpião, ou até mesmo que não seja, né, que se inscreva no meu canal, tá? Aciona o sininho para que você receba outras previsões aí nos seus e-mails, tá? E dê um like, né, dê um joinha aí no meu vídeo, lógico, caso você gostou desse vídeo, tá bom? Então eu vou pedir para você concentrar e a gente vai estar vendo aqui no geral o que os astros reservam para as pessoas que é do signo de escorpião. Vamos lá, concentra. Escorpionino, o que as cartas estão dizendo? As cartas estão dizendo que agora, para o mês de maio de 2018, você tem que ter muita paz, muita calma, muita perseverança, tá? Em tudo que acontece na sua vida, porque a gente percebe que esse mês você vai estar muito agitado, você vai estar muito nervoso, você vai estar querendo resolver as coisas tudo muito rápido, resolver as coisas de uma forma e de outra e não quer saber de que forma, mas você quer resolver. Então as cartas pedem para que você respire, tenha calma, tá? Vamos resolver, porque a vida da gente infelizmente é de resolver problemas, né? Mas resolver da melhor maneira possível, resolver com pensamentos positivos, resolver pensando, né? Não resolver na estribeira, na louca, tá? Então é um mês que as cartas pedem, tá? Para que você não aja como um louco, né? Aja como uma pessoa normal, tá? Então tome as decisões, mas decisões certas, decisões normais. E para você tomar uma decisão certa, você tem que pensar, tem que estar na calma, né? Então é um mês que você vai estar tomando muitas decisões, é um mês de muita mudança, tá? E as cartas pedem calma, tá? Muita calma nessa hora, muita tranquilidade, tá bom? Vamos ver o escorpionino no amor. Vamos ver o que as cartas reservam no amor para ele. Concentra, pensa, vamos lá. Escorpião, o que as cartas estão me dizendo? Escorpião, as cartas estão me dizendo que agora, está no mês de maio de 2018, vocês, tanto você quanto seu parceiro, vocês estão muito calmos, estão muito tranquilos, estão ali sentados esperando a coisa acontecer, tá? O que as cartas pedem? É para que vocês levantem, né? Vá à luta, procura coisas novas, procura sair, procura ir ao parque, procura ir ao cinema, no teatro, enfim, porque vocês estão deixando a vida rolar, deixando a vida passar, embora vocês não estejam brigando, mas também vocês não estão se amando, né? Embora vocês não estejam falando muito, mas também vocês não estão falando pouco. Então, quer dizer, vocês estão assim, acabam desse jeito, vai desse jeito. Então, o que as cartas pedem? Para que esse mês vocês dê uma mudança, mude, vá ao parque, vá ao cinema, vá ao teatro, vá almoçar fora, vá jantar fora, vá na casa de parentes, para vocês saírem dessa monotonia, porque vocês estão muito monótonos, vocês não estão tomando decisões na parte amorosa, para vocês está tudo bem, está tudo bom, só que vocês não estão reagindo, então tem que reagir, tá bom? É um mês que as cartas pedem para vocês reagirem, para dar um up aí na vida amorosa de vocês dois, tá bom? E vamos ver o escorpionino que não tem ninguém que está à procura de um amor, que quer montar uma família, vamos ver? O que as cartas estão dizendo? Que esse mês ainda não vai estar aparecendo uma pessoa na sua vida, tá? Esse mês ainda é um mês que vai estar muito tranquilo, pessoas novas, pessoas interessadas em você não vai estar aparecendo, e você também não vai estar se interessando pelas pessoas que aparecem por aí. Então, é um mês que vai estar neutro, tá? Na parte de amor, tá? Mas nada que se desespere também, né? Porque tem os outros meses, e com certeza os outros meses você vai estar conseguindo encontrar a pessoa amada, tá bom, escorpionino? Então, esse mês ainda não vai aparecer a pessoa amada para você, tá? E vamos ver o escorpionino no trabalho, né? Vamos ver o que as cartas, o que os astros reservam para os escorpioninos na parte de trabalho. Vamos ver, concentra, pensa, vamos ver, vamos lá. Escorpionino. Escorpionino, nossa, toma muito cuidado, escorpionino, que esse mês ainda não é um mês favorável na sua área de trabalho, tá? A gente percebe que muitas coisas negativas vão estar acontecendo, muitas pessoas querem puxar o seu tapete no trabalho, muitas pessoas não gostando do seu trabalho, mas não estão gostando, não porque você não esteja trabalhando direito, tá? Não é isso. Elas não estão gostando porque você trabalha direito, você trabalha direitinho, você trabalha certinho, você chega no seu horário, você paga o seu cartão certinho, você sai no seu horário certinho, você é uma pessoa que trabalha, não fica fazendo hora dentro da empresa, você é uma pessoa que não tem preguiça, não faz corpo mole para trabalhar, então, infelizmente, isso traz inveja, traz olho gordo, faz com que as pessoas te olhem diferente, tá? Os seus chefes, os seus patrões adoram você, os seus chefes gostam de você, só que a gente percebe que você está dentro de uma empresa que não tem mais para onde você ir, é como a gente diz, né? Ah, para mim poder subir de cargo aqui tem que morrer alguém, se não morrer ninguém, eu vou continuar aqui nesse meu cargo que eu estou. Então, a gente percebe que essa empresa você não tem muito para onde ir, tá? E, mas, como a gente disse, é cobra engolindo cobra, então, como você trabalha direitinho, como você se dedica ao seu trabalho, se dedica aos horários certinho, bate o seu cartão direitinho, as pessoas te arrebentam de inveja, tá? Então, o que a gente tem que fazer para se livrar dessas invejas, principalmente agora no mês de maio? Rezar pelas pessoas, orar pelas pessoas, pedir a Deus que proteja essas pessoas, pedir a Deus que faça com que elas olhem diferente para você, tá? Então, fazendo isso, escorpião, você vai perceber que essas pessoas vão estar olhando diferente para você, você vai perceber que você vai trabalhar muito melhor do que você já trabalha, você vai perceber que você vai trabalhar com mais ângulo, você vai acordar, vai levantar mais animado, tá? Não deixe que essas energias negativas te derrubem, tá? Porque esse mês é um mês de muita inveja, muito orgulho aí dentro do seu trabalho, tá bom? E vamos ver o escorpionino que não tem trabalho e que dá a procura de um serviço. Escorpião, a gente percebe que o mês passado você não quis um serviço que era para ganhar bem, um serviço que, assim, pelo menos as cartas me mostram que é um serviço ótimo, tá? Não sei qual foi o motivo, não vou entrar aqui nesses detalhes, tá? Mas você não quis, tá? Então, assim, você está exigindo muito, tá? Porque era um serviço muito bom, tá? Dificilmente vai aparecer um serviço igual a esse, pode aparecer até um melhor, tá? Mas um igual a esse não vai aparecer, tá? Então, as cartas também mostram que você perdeu uma grande oportunidade no mês passado e esse mês não vai estar aparecendo nada, quem sabe o mês que vem, tá? Então, vamos acordar e vamos torcer que o mês que vem apareça alguma coisa nova, alguma coisa boa para você. Tá bom, escorpionino? Mas esse mês ainda não aparece um serviço novo aí para você, tá bem? Tudo de bom e até a próxima previsão. Previsão.